Aumentando seu conhecimento, possuímos aqui um autentador Bosch modelo K1 14V, que equipa todos os motores Volkswagen AP 2.0, como Gol GTI, Gol GTS e assim sucessivamente. Observamos aqui a vista explodida, que facilita a montagem e desmontagem do mesmo. Então vamos lá. 1. Alternador. 2. Suporte para alternador. 3. Polia alternador. 4. Correia. 5. Rotor. O rotor tem a função de formar o campo magnético do gerador. 4. Rolamento dianteiro. 7. Rolamento traseiro. 8. Anel de ajuste. 9. Arruela de pressão. 10. Arruela. 11. Estribo de aperto. 12. Condensador. O condensador ou capacitor tem a função de filtrar e eliminar as interferências do mesmo. 13. Estrator. O estrator tem a função de produzir, de gerar a corrente elétrica. 14. Placa de diodo. A placa de diodo tem a função de converter corrente alternada, que é gerada pelo alternador, em corrente contínua para o sistema do veículo. 15. Mancar o lado motriz dianteiro. 16. Mancar o lado coletor traseiro. 17. Isolamento. 18. Anel de ajuste. 19. Placa de fechamento. 20. Parafuso. 21. 22. Parafuso. 23. Parafuso de pressão condensador. 24. Parafuso de tensão. 25. Parafuso. 26. Regulador de voltagem. 27. O regulador de voltagem. O regulador de tensão tem a função de regular a tensão ou voltagem do mesmo. 27. Buxa de segurança. 28. Buxa. 29. Poca sextavada. 30. Poca sextavada. 31. Poca sextavada. 32. Jogo de peças. Reparo do sistema. 33. Escovas. As escovas tem a função de conduzir a corrente elétrica. 34. Chaveta. 35. Parafuso M8. 36. Parafuso M8. 37. Parafuso M8. 38. O anel. 35. Qualquer dúvida. Deixe seu comentário no canal. Compartilhe esse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva. 36. Deixe aquele like para aquela força. 37. Acione os sininhos e dá as notificações. 37. Obrigado. 38. E aí